Salve, salve galera do canal, como é que vocês estão? Beleza? Estamos indo a caça de um pneu 160, 617 para MT-03. Eu olhei na internet, pneu bom, Pirelli, Metzellen, está na faixa de 690, 700 e pouco, até 900 reais eu achei. Em Barbacena, eu olhei lá na Centauro, 675 Metzellen, a vista no cartão 700 e pouco. Olhei lá na canal, não tem, só tem um outro lá, uma marquinha de pneu muito estranho, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não é o Technics, é uma outra marca esquisitaça também, não lembro. Aí vou dar uma olhada nas oficinas agora, vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui, vou dar uma olhada ali no Avenida Bias Fortes, vou dar uma olhada aí nos lugares que eu lembrar. Lembrando que é um pneu 160, né, 617, ele é caro mesmo. Já volto aí. É muito fraco. Bom, vamos aonde agora, girar a chave, não liga né. Bom, aqui na motoreira só tem o Magion, que é a marca que eu vi lá na canal, lá na canal lá tava, acho que 370 esse pneu, mas é o 140, 60 ou 70, não lembro, agora 17. Mas esse Magion, eu vou falar pra você, eu nunca ouvi falar, e o cara lá na canal, lá que mexe com moto lá, ele não me recomendou não pra MT, ele falou, não recomendo você esse pneu Magion não, que é uma moto que pega velocidade, então esse Magion não é bom não, tem qualidade pra pegar velocidade não. Então vamos agora olhar na avenida ali. A intenção é colocar um Pirelli nela ou Metzeler, né, Metzeler é o que eu uso atualmente nela, mas vamos ver Brice. Demora pra abrir semáforo. Vamos dar uma olhada aqui na avenida, Daniel Souza provavelmente tá caçando um pneu, Daniel, olha aí ó. Desfechado o semáforo, lagarrou todo mundo aqui. Completei o tanque da Phaser, calibrei os pneus. Vamos parar aqui ó. Vamos ver aqui na duas rodas se tem e quanto é. Dá uma olhada aí na gente avorta aí. Dá uma olhada aí na gente avorta aí. Voltamos galera, estamos ali na duas rodas ali. Ali não tem pneu, ali só no máximo 130. Que é o pneu fino né. 130 se eu não me engano é da Phaser. 250 eu acho que é. Ou 140 o da Phaser, eu não lembro. Bom, onde a gente pode ir agora? Só tem o Pintinho que eu acho que eu ainda não fui. Rua 7 ali eu já fui. Dá uma olhada lá no Pintinho. Se lá tiver, esse pneu tá em falta. Até na internet tá ruim de achar mano. Tá tendo poucas opções. Mesmo na internet. Vamos ver se a diferença de preço da internet for pequena. Suponhamos se lá no Pintinho tem, eu troco aqui mesmo. Porque na internet se esperar pra trocar, deixa assistir atravessar. Deixa eu ver, eu acho que agora aqui é só o Pintinho. O Pintinho tem ali no Cesar Alvinho também tem uma loja lá né. Uma oficina lá, lá eu não passei não. Vou dar uma pescoçada lá. Uma pesquisada, esse posto aí fechou mesmo. Agora dá pra nós ir, falta mais um carro ali ainda. Agora dá pra nós. Vamos ver se aqui vai ter... ... 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 Então, deixa eu ver, bom demais, hein? Bom demais que tem, ó, garqueira. Não, tá tampado. Ah, 250 aí. Ah, vou fabricar em 2012, né? Aqui acho que não tem nada de pneu, não, tem. Acho que não. Deixa eu lembrar aqui, mano, onde mais tem lugar pra procurar, hein? Acho que lá na... Lá na... Como que chama lá? Acho que lá na... No caminho novo ali, ó. Acho que só lá agora que eu me lembro aqui. Ah, não, tem a... Luz, Luz, Mar, Luz, Mar, sei lá. Aqui no pontilhão. Aqui na Centauro já vi ali, só tem o Metzeler, 700 e... 700 e pouco no cartão, a vista é o dinheiro... 675. Toyota etios abre o caminho pra nós aí, filho. Fechando corretor. Vamos parar ali na... No Luz, Luz, Mar, Luz, Mar, sei lá. O pessoal não obedece faixa de pé, essa ela é... Areia pro povo aqui, o povo não para. O motorista não para, mano. Vamos ver o que isso aqui vai ter. Vamos ver. Um... Seu! O preço tava salgado lá no pintinho Hehehe Aqui então Pirelli 900 reais 160, 60, 17 Hehehe Demora ou quer mais? Vou ter que comprar na internet mesmo, não vai ter jeito não mano Não vai ter jeito Acho que eu nem vou lá naquela ali no caminho novo não Achei que ia dar pra passar aqui Sai do caminhão aqui mas não dá não Mais exemplo Carta de Cipotânia parando em cima da faixa Os pedestres que ia arredar pra trás É... eu tô achando que vai ter que ser na internet mesmo não vai ter jeito Ou morrer nos 675 reais ali na na Centauro Matt Zeller Vamos ver Vamos ver o que eu faço Ou arriscar colocar esse technique Eu vi um cara na internet que ele colocou no MT-03 também igual a minha Night Flu É o modelo da minha E... Ele tá muito satisfeito Que custou lá, que tá rodando e tal Que não deu problema nenhum Aí eu vi comentários que esse pneu não é bom na chuva Aí alguém comentou Ah mas quem que vai correr na chuva Não sei o que Ah não adianta você acaba dando aceleradinha Não tem jeito E na internet também tá Tá quase o preço pra Centauro Eu tô quase Colocando esse Matt Zeller Lá na Centauro mesmo Tá osso, tá osso Vamos ver o que eu faço Ó tô dando certo aqui pra quê Vamos ver É vamos ver É vamos ver o que que nós faz Chegar em casa lá agora vou dar mais uma Olha o trânsito aqui Vou dar mais uma pesquisada na internet É engraçado que até na internet tá ruim de achar pneu cara Só tá aparecendo esse technique Eu vejo pessoal falar que ele não é bom na chuva Vários comentários já na internet Só o Zé dando um trato No buraco ali a prefeitura não arruma Os moradores tem que arrumar Bom é isso aí rapaziada Videozão ficando por aqui Forte abraço a todos Vamos olhar aqui né Até o próximo vídeo E depois a gente vê o que é o tecido do pneu O que que a gente vai fazer Se eu coloco aqui se eu compro na internet Vamos ver, vamos ver A gente volta aí Com a notícia sobre o pneu beleza Forte abraço Obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau